A lei, então o Senhor diz, tirai a pedra, e como aquela pedra era uma porta de pedra, então hoje nós vamos ouvir o Senhor bem claramente, abrir a porta, abra a porta, abra a porta, a palavra porta no hebraico dalet, que vem da palavra delet, a letra delet, é a porta, a porta para que o Senhor possa realizar o milagre, Jesus poderia ter feito assim, e aquela pedra tinha rolado, aquela porta, em forma daquela pedra, tinha esmiuçado, mas Ele estava dizendo para as pessoas, abra a porta, tire a pedra, tire a pedra, todo o obstáculo, tudo aquilo que impede a manifestação de Deus, sou eu que tenho que tirar, Deus está à frente da porta, Ele está ali, diante da porta, mas eu preciso abrir a porta, existem portas no mundo espiritual, existem as portas dos quatro pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, existem as portas das áreas da minha vida, e que muitas vezes eu tranco e jogo a chave fora, tranco por dentro, com as tramelas, lembra, das tramelas, com tramelas, com ferrolho, com cadeados, e tranco por dentro, e ainda assim quero que Deus faça milagre, mas Ele está dizendo, eu tenho o poder de ressurreição, eu tenho o poder de dar vida àquilo que morreu, eu tenho o poder para trazer à existência o que não existe mais, e também trazer à existência aquilo que nem existe, eu tenho o poder para realizar ações, porque quando Lázaro morreu, morreu tudo na vida dele, acabou tudo, tudo morreu na vida dele, aqui na terra, no mundo físico, estava lá com Deus, estava lá na eternidade já com Deus, mas tudo dele aqui na terra morreu, acabou, se findou, terminou com o ciclo, e quantas vezes a nossa vida, algo também está dessa natureza, terminou, acabou, se findou com o ciclo, não tem mais esperança, não tem mais solução, não tem mais aonde, porque há uma situação que passamos, às vezes traumas, dores, dificuldades, situações, que mexeram tanto conosco, tanto com a nossa alma, tanto com o nosso físico, tanto com o nosso emocional, que nos trancamos naquilo, e Deus está dizendo, não morreu, aleluia, aleluia, aos meus olhos ainda tem poder de vida, mas eu preciso que você tire essa pedra, abra essa porta, nos quatro pontos da tua vida, nos quatro pontos da tua vida, você precisa abrir a porta, e se entregar sem reservas, sem medo, sem medo, com fé, acreditando, confiando, que eu posso fazer com que aquilo, que aparentemente não tem mais jeito, venha a ser transformado, mas eu preciso ter a porta aberta, eu preciso que você tire o empecilho, às vezes a gente fica assim, ah Senhor, tira isso, tira aquilo, faz aquilo, faz aquilo outro, Senhor, faz isso, faz aquilo, e Deus está dizendo, isso tudo, nas minhas palavras, na minha escritura, está exatamente para você fazer, eu só estou aguardando você fazer, a tua parte, para que eu possa dizer, então vem para fora, o Senhor, Ele quer que eu abra, as portas, existe portas no mundo espiritual, que sou eu que abro, presta atenção no que Deus está falando com você, olha aqui, olha para mim, Deus tem algo poderoso para fazer na tua vida, se você deixar, então não fica distraído, não fica distraído, fique atento ao que Deus tem determinado para você hoje, Deus tem algo extraordinário para você, na tua vida, e você está dormindo, e você está distraído, e você está pensando lá na morte da bezerra, e Deus está dizendo, abre a porta, não seja uma pessoa curiosa, seja uma pessoa determinada, não seja uma pessoa procrastinadora, olha só que palavrão, traduzindo, aquele que leva as coisas para a barriga, vai adiando, vai adiando, vai adiando, seja alguém determinado, não seja alguém que tenha vitimismo, não seja alguém vitimizado, pela dor, pela dificuldade, pelo problema, por aquilo que tem, aquilo que não tem, aquilo que viveu, aquilo que não viveu, o que fizeram, o que deixaram de fazer, se movam como filho de Deus nessa terra, abra a porta que tiver que abrir, tira-se, esses ferrouros, tira-se escadeados, e abra a porta para o Senhor Jesus, e dizer, Senhor pronto, eu estou pronta aqui para o milagre, eu estou pronta para o Senhor agir nessa área aqui, que a tua palavra diz que o Senhor faz, e eu acredito no que o Senhor faz, abra a porta da tua vida física, emocional, espiritual, material, abra as portas, porque quando Lázaro morreu, morreu o físico, morreu o espiritual, morreu o material, ele morreu o emocional, mas quando Lázaro era tirado daquele lugar, Jesus disse, Lázaro, sai, foi ressuscitado, o emocional, o espiritual, o físico, e o material, tudo foi devolvido a Lázaro, toda a vida dele, todo o sonho dele, todo o projeto de Deus para a vida dele, foi devolvido, não é diferente com você, não é diferente com a sua família, não é diferente com aquilo que você sonha, não se dê por vencido ou perdido, aquilo que pode ser reavivado, ressuscitado, trazendo o fôlego novamente, não desanime diante da dor, não desanime diante da dificuldade, não desanime diante da dificuldade, não desanime diante de tristeza, de perdas, deixa que o Senhor tem poder de vida, só abra a porta para Ele, abra a porta que tiver que abrir, e fala Senhor, toma conta, seja o Senhor dessa área da minha vida, nós temos que entregar nossa vida por um todo, ao Senhor, às vezes entregamos só pedaços para Ele, Deus não é Deus de pedaço, Deus não é Deus só para socorrer a gente, quando a água está subindo, ai Senhor socorro, Ele quer ser o Senhor absoluto, todo dia, toda hora, todo instante, de cada área da nossa vida, às vezes nós abrimos a porta, para tudo aquilo que não é Deus, para toda situação que não vem de Deus, mas esquecendo de dizer Senhor, seja o Senhor, da minha vida emocional, seja o Senhor, da minha vida espiritual, seja o Senhor do meu físico, seja o Senhor da minha família, seja o Senhor das minhas finanças, da minha vida material, profissional, financeira, seja o Senhor de tudo, Deus, 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 e o Senhor está dizendo, Deus quer da vida, mas se você não abrir a porta, eu não vou arrombar a porta, porque Jesus não é roubador de portas, Jesus não vai meter o pé na porta, e falar, deixa eu entrar e fazer uma obra da sua vida, Ele não faz isso não, quem faz isso é o inimigo da nossa alma, Ele entra que nem ladrão, vai arrebentando tudo, mesmo o diabo, Ele também tem que ter porta aberta, para entrar, e as vezes nós fechamos para Jesus, e abrimos, e diz, ah, eu não abro a porta para o diabo não pastor, e as vezes a gente dá uma falhada, as vezes a gente faz o que não deve, fala o que não deve, e as vezes está abrindo porta, e não está vendo, isso todos nós somos sujeitos, infelizmente, mas Jesus está dizendo, abre a porta, tire a pedra, abre essa porta, para que eu possa realizar o milagre, e abrir a porta para nós aqui, crer, porque Jesus disse para a Marta, eu não falei para você, que se você crer, você verá a glória de Deus, então Jesus está dizendo, abre a porta, o que eu já falei para você, se você crer, você verá a minha glória, nessa área da sua vida, não foi flor para a Marta, que Jesus disse isso, Jesus disse isso, para todos nós, que temos situações, que estão lá no sepulcro, por alguém que disse, ah, não, nunca você vai viver sem isso, nunca você vai viver aquilo, e nós fomos aceitando, e fomos entrando no sepulcro, você vai viver doente, fomos entrando no sepulcro, ah, você vai ver sempre com tal problema, é verdade, estou entrando no sepulcro, e entramos em sepulcros, em sepulcros, e deixamos que as pedras sejam colocadas, e ficamos na escuridão do sepulcro, naquilo que nos impuseram, naquilo que disseram que seríamos, ou não seríamos, entra aí no sepulcro, e fica quietinho, que eu vou pôr a porta aqui, trancar essa porta, Jesus quer que você veja a glória nEle, mas para isso tem que crer, tem que mudar de atitude, tem que mudar a palavra, que às vezes a boca da gente, é um sepulcro calhado, às vezes o coração da gente, é um sepulcro calhado, às vezes a bênção da gente, é um sepulcro calhado, só tem coisa morta aqui dentro, só sai coisa morta na boca, só deixa coisa morta entrar no coração, que cheira mal, e aí são as atitudes, são o pecado da gente, que a gente faz, que a gente fala, que a gente vive aquilo que não é para viver, e Deus está dizendo, está na hora de tirar o morto da sua vida, está na hora de tirar aquilo que corrompe na sua vida, aquilo que chega mal, creia para que a minha glória se manifeste, abra a porta, porque o poder de milagre, eu tenho para fazer, abra a porta, Lázaro sai, está todo amarrado, que antigamente era assim, jogava, eles lavavam o corpo, o que tem hoje a gente fazer? Lavavam o corpo, passava bálsamo, e colocava faixa de linho, enrolado assim, que nem o mundo, não era com unificação, mas enrolavam assim as faixas de linho, ó, Lázaro lá, não sei como que ele subiu, que era no fundo, ó, Lázaro lá, Jesus disse, desatai e deixai ele ir, uma vez que você vê o poder de Deus, você abre a porta, e o poder dele se manifesta, o milagre dele se manifesta, sou eu que tiro as ataduras, sou eu que tiro, o que prende, as algemas, que é a parte de libertação, nós temos que orar uns pelos outros, para serem curados e libertos, não é Jesus que vai vir libertar, no sentido de, Senhor Jesus, cura aqui, liberta aqui, ele diz, curai os infernos, libertai, expulsai os demônios, ele deu ao humanitário, para que a gente pudesse fazer isso, no nome dele sempre, no nome de Jesus sempre, amém Senhor, então Deus está dizendo assim, está pronto, para ver o milagre, para ver a minha glória, você está preparado, então comece a arrebentar esses febolhos, que impede a minha entrada na sua vida, começa a tirar, essa pedra, essa porta aí, abre essa porta, deixa eu entrar, eis que estou, a porta e bato, quem ouvir a minha voz, eu entraria, e abrir a porta, eu entrarei, searei com ele, e ele comigo, Jesus disse em Apocalipse 3,20, ele está esperando, ele está esperando, que eu tome providência, no mundo espiritual, e abre as portas necessárias, em todas as áreas da nossa vida, há portas, em todas as áreas, o Senhor tem poder para manifestar, milagre, milagre, qual o maior milagre, você precisa hoje, ele tem poder para fazer, a palavra de Deus, diz que Lázaro foi, Lázaro voltou para a casa dele, Lázaro teve toda a sua vida restaurada, não foi só, ai estava morto, ele viveu, todas as áreas da vida de Lázaro, foi restaurada, Houve uma interferência, de Jesus, na vida de Lázaro, Lázaro voltou a ser o provedor, na casa dele, Lázaro voltou a estar com as suas irmãs, a Bíblia não fala, se ele era casado, se ele não era casado, se ele tinha filho, se ele não tinha filho, a Bíblia não fala isso, vamos dizer, se ele fosse, voltou para a sua família, mas voltou para as suas irmãs, no capítulo 12, fala que Lázaro estava lá, Jesus foi lá na casa de Mata e Maria, e Lázaro, estava lá, e foi jantar com Lázaro, Amados, o que que às vezes a gente impede Jesus de entrar, em áreas da nossa vida, e a gente sofre, 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 e às vezes a gente clama a Deus, ora a Deus, busca a Deus, mas a gente não abre a porta, Jesus, será que Jesus está cansado, de bater na porta, dizendo, deixa eu entrar na sua vida física, eu posso curar, posso me vetar, posso sarar você, posso trazer vida aí, onde está Dodói, e às vezes a gente não deixa ele entrar, porque às vezes a gente gosta de ficar doente, que é isso, pastor, oh, conheço, eu conheço, gente que gosta de ficar doente, como assim, os outros ter dó, como é que os outros vai ter dó, se é outro que é doente, conheço, nem um nem dois, já conheci muitos, tem gente que não consegue, uma mudança na área financeira, por exemplo, sempre aquele batidão, sempre aquele batidão, dívida atrás de dívida, dívida atrás de dívida, situação atrás de situação, porque não deixa Jesus entrar na vida material, profissional e financeira, e a única maneira dele entrar e fazer algo, é sendo dizimista, e daí ele repreende o devorador, porque daí eu estou dizendo, eu estou abrindo a porta para Jesus, estou fechando a porta para o devorador, e tantas áreas, que o Senhor, quer realizar, mas às vezes nós não deixamos ele realizar, às vezes até inconsciente, às vezes até inconsciente, mas o Senhor está dizendo, se você não me convidar, eu não posso entrar, se eu não for convidado, eu não entro, agora se eu for convidado, e você me der o lugar de honra, aí eu tomo conta de tudo, 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 eu tomo conta, aí você verá, a minha glória se manifestar, de maneira extra, você está preparado para isso? Está preparado para o tempo, que Jesus quer entrar, e pôr em ordem a tua vida emocional, a tua família, as tuas finanças, os teus sonhos, os teus projetos, está preparado para Deus, agir na tua vida espiritual? Qual a área da tua vida? Você precisa de uma intervenção hoje? Você vai ficar de pé no teu lugar? Eu tenho uma área na minha vida, que eu preciso que tenha o centro com a sua convidência, você tem? Então coloque-se de pé, e coloque diante de Deus, fala para Ele, Senhor, eu estou hoje abrindo a porta, eu estou abrindo essa porta, e eu estou te convidando a entrar nessa área, eu, se eu fosse você, fala Jesus, já entra em tudo, já faz o serviço completo, Jesus, já toca em tudo que precisa tocar, já move o que precisa mover, agora, você está preparado para Deus tirar a tranqueira, que está aí, o entulho? Você está preparado para que Jesus tire o entulho? Você vai deixar Ele tirar entulhos? Então existe um entulho, que na minha opinião pode ser o pior entulho que existe, é a falta de perdão, esse é o entulho que trava todas as áreas, falta de perdão, tanto de perdoar, como de pedir perdão, falam para Jesus, ajudar você na sua fraqueza, nas dores, onde você tem mais dificuldade, porque todos nós temos, aonde dói mais, aonde te entristece mais, porque tem coisa que entristece a gente, não é verdade? Tem coisa que a gente chora por aqui, e fala, poxa vida, por que isso? Tem coisa que a gente não entende, e às vezes tem coisa que a gente nunca vai entender, mas Jesus pode agir em toda situação, tem coisas que às vezes fazem, para a gente, que fere a alma, e a gente não entende, mas tem coisa que às vezes a gente também faz, e que não é bom, então assim como Jesus disse para o povo lá, tire a pedra, abre, abre a porta, Jesus está dizendo, abre a porta para mim, para você ver minha glória, abre a porta, é um sinal de fé, é um sinal de acreditar, é um sinal de confiar, que a gente não abre a porta para estranhos, não é verdade? você não abre a porta para estranhos, você abre a porta para quem você conhece, e você sabe quem é Jesus, ele não é estranho, ele é amigo, ele é o salvador, abre a porta para ele da tua vida, da tua história, abre a porta da tua casa, e fala, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, diga assim, põe a mão no seu coração, se você acreditar nessa oração, vai repetir assim, Senhor Jesus, eu creio, que tu és o filho de Deus, perdoa os meus pecados, escreva meu nome, no livro da vida, eu perdoo, e abençoo, todos que têm me ofendido, pai, filho, Espírito Santo, entra no meu coração, ensina-me, a andar contigo, aqui na terra, para que eu possa viver contigo, por toda a eternidade, Senhor, neste momento, eu rejeito, renego, renuncio, e desautorizo, satanás e seus demônios, de agir em minha vida, na minha família, eu os amarro, do maior ao menor, todo demônio, e ordeno, parte retirada, em nome de Jesus, Senhor Jesus, cubra-me com o sangue do ponteiro, ajuste e blinde, a minha armadura espiritual, e Senhor, ativa o meu anjo, que guarda a minha vida, que guarda a minha casa, em nome de Jesus, amém, agora fala para Jesus, eu abro essa porta, fala que porta que é para Ele, Senhor, eu abro a porta da minha vida, vida emocional, espiritual, física, familiar, material, profissional, financeira, eu abro a porta da minha casa, do meu trabalho, eu abro a porta, Senhor, da minha vida, nas áreas mais lindas, e mais difíceis, e eu fecho a porta para o inimigo, da minha alma, em nome de Jesus, fala para Ele, conta para Ele, conta para o Teu Senhor, conta para o Teu Salvador, a área que tem feito você chorar, a área que tem feito você enfraquecer, fala para Ele, conta para Ele, Ele entende você, eu posso até não entender você, posso até não compreender o tamanho da Tua dor, mas Ele, Ele entende a nossa dor, Ele entende a nossa frustração, Ele entende a mágoa, o ressentimento, Ele entende o sonho que não foi realizado, o projeto que não foi concluído, fala para Ele, e Ele diz para nós, esta noite, se Tu creres, verás a glória de Deus, ainda há esperança, de ver a manifestação de Deus, nesse tempo glorioso, ainda há esperança, de ver a glória de Deus, o milagre de Deus, a intervenção de Deus, o agir de Deus, porque Deus, não está morto, Deus está vivo, Ele é poderoso, Ele não está longe, Ele está perto, Ele está aqui, fala para Ele, Mestre, ah, Mestre, eu preciso de um milagre, Mestre, essa oração faça, cantando, só na minha vida, meu estarão, faz tempo que eu não vejo a luz, nos dias, não tentando ser o lugar, brilhando em mim, tentando ver meus olhos, nos cidadãos, nos cidadãos, que eu não vejo a luz, que eu não vejo a luz, nós dará ouvindo a sua voz, quando aquela pedra, me moveu, depois de quatro dias, ele é o bem, Mestre, Não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu bem Nem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Você é minha velha Que chama pelo nome Manda minha glória Ressuscita os meus sonhos Transmolda minha vida Faz o milagre Glória a meu irmão Deixa ele te chamar, vem 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 Deixa ele te chamar, você perguntou Vem Deixa ele te chamar, você perguntou Vem 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 Ele deixa a liberação da sua vida Ele anda, mas ele anda no céu Deixe-me envolver sobre você Se chamar do céu de Deus Aleluia Cate com fé Só com fé do outro Resuscita, Senhor Resolva minha vida E faz o dia a dia Senhor, na minha sala Se chamar para fora Resuscita a mim Resuscita a mim Resuscita a mim Resuscita a mim Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Deixa o Senhor Louver Aonde Ele estiver Dê passagem Para Ele E não fica dizendo o que Deus tem que fazer na tua vida Porque Ele sabe muito bem Olha, Senhor, você tem que fazer isso Mas é aquilo Só fala, Senhor, eu preciso disso Isso na minha vida Nessa área É claro que Ele quer que você ore Que Ele quer que você conte para Ele Mas não dê ordem para Ele Não dê ordem para Deus Só fala, Senhor Seja Senhor E reina sobre a minha Venha ao Teu reino Seja feita a Tua Vamos despedir de você que está assistindo Que Deus abençoe você Que a graça de Deus se manifeste Abre todas as portas para Jesus E diga, Jesus vem O Senhor tem livre acesso em todas as áreas da minha vida Deus abençoe você Shalom